Boa noite a todos. Agradeço pelo convite do desporto. Estamos para apoiar a nossa seleção. Independente das equipes que estiverem, vamos todos nos parabenizarmos. A equipe toda, os fazedores do desporto, apoiarem-nos de princípio ao fim. Então, Moçambique não entra como pé direito. A seleção sul-africana está na poste de bola, já recuperou. Foi, atacou o sexto, entra. Para que consigam qualificar-se. Então, creio que o Moçambique devia, neste momento, prestar atenção e perceber que... Certo, o que o Moçambique faz, vai acreditar no Moçambique. Prontos. O Seifan, vai driblando também, faz um bom papel de base o Seifan. Pronto, dois pontos para o Moçambique. De dois lados temos a posse de bola, são três pontos, vamos lá ver se consegue. O que é que o Horto apitou, falta, a favor. Do Moçambique. Sim, senhor. Com direito a dois lados livres? Hoje não. Não. Parece que ali foi o contrário. Foi o contrário, sim, senhor. Vamos lá ver o que o Carlos vai decidir. Nós vamos, menos, jogadores moçambicanos reunidos. Aproveitar todas as oportunidades que nos surgiram. Temos aí direito a dois lados livres. Quanto mais vai o Horto? Um jogador que se destacou no Clube Ferroverde do Maputo. A África do Sul na posse de bola. Temos ali o camisola número 12. O Tolo. Nenhum. Tem um nome muito complicado. O capitão neste momento da seleção sul-africana. Passou a bola para a camisola 14. Vai jogar no camisola 13. Dois pontos. Três pontos. Isto é... Para o camisola número 11. Temos ali o Hermelino. Hermelino fez espetáculo. Ponto para o outro. Não ajuda a Moçambique também. Mas com isso ainda consegue recuperar a bola? Consegue recuperar. Isso é muito bom. Hermelino Novel é um jogador muito, muito batalhador. É, sim. Temos a República da África do Sul na posse de bola. A fazer tudo devagar a África do Sul. Tem razão, está em vantagem, mas é sabido que no basquetebol há muito tempo. E olha, como ficou como eu dizia. O camisola 3 da África do Sul é um poste. Se não estou em ir à posição 5, mas ele consegue. Muito à vontade. Moçambique a fazer tudo. Sim, senhor. Tanto é que já se resolveu. Já se resolveu. Sim, senhor. A bola é para ser jogada. Está assim neste momento. A África do Sul na posse de bola. Há muita posse de bola. Pronto. Falou? Volta a dominar. Sim, senhor. Bom trabalho. Vamos lá ver o que acontece. Acredita em rapazes. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Dois pontos com direito ao lançamento livre. Boa bola. Sim, senhor. Bom trabalho do Ayado. Bom jogo. Grande jogo. Grande jogo. A defesa. A costuma ser. Um lançamento livre. Dois pontos com o lançamento livre. Moçambique pode... Vamos voltar ao jogo neste momento. Deixemos as redes sociais. Mas continuam a acompanhar através das nossas redes sociais. Sim, senhor. Moçambique a fazer um grande jogo. Grande bloqueio. Grande penetração. Dois pontos para a África do Sul. Parece que sofreu falta. Bom, foi um bom trabalho do jogador sul-africano. Para nós, é ser ou não esteja. No exterior, Moçambique a escorregar. África do Sul a recuperar a bola. Vai marcar. Vamos lá ver o que vai acontecer. Sim, senhor. Muito bom. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Lançamento livre. Vamos lá ver o que dá certo hoje. A capital do país. E Moçambique vai fazendo o seu jogo. É verdade. E o contra-ataque está sendo uma boa arma para Moçambique. Está sendo uma boa arma para Moçambique. Devia se apostar mais. Vai. Vai se apostando. Dois pontos para a África do Sul. Eu creio que ali... O falha do... Os nomes sul-africanos são meio complicados, mas vamos fazer o esforço para poder pronunciar de uma forma muito correta. Temos o Sibayoni, o Raid, o Stroman e o Chris. O número 3 é o Dan. 3 pontos equilibram os resultados. Os três África do Sul têm vantagem de diferença de um ponto. É o primeiro período a ser jogado aqui na Ram TV para quem acabou de sintonizar o nosso canal. O passe. Senhor, faz um bom papel. A África do Sul, pronto, lançou mais dois pontos. A ajuda chegou. Ela não saiu. Ela não saiu. Eu vou te dizer que tem isso. Acredito, acredito. Vamos lá ver o que acontece. É como uma falta ou vai concretizar? Por favor, por favor. Eu acho que devemos, aquilo que eu dizia, devemos aguentar um bocadinho. E vai sofrendo pressão. Muita pressão. Dois pontos ativa de... A África do Sul dá o nosso amigo ser mais agressivo. Vamos lá ver o que acontece. É de três pontos. É totalmente sozinho. Não cai. Ganhamos. Se conseguirmos... Olha, é o que eu disse. Meu Deus, não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Tem nenhuma falta. Tem nenhuma falta. São dois pontos. O jogador lá tocou o ar enquanto a bola já ia descendo. Então são dois pontos para Moçambique. São dois pontos a favor de Moçambique. Sim, senhor. Vai contar para Moçambique. A bola já estava ali. Sim. A bola já estava disso. Para ressaltos. Então acredito que foi uma boa troca. Não estão a deixar o Sul africano desfilarem. Meu Deus. Sempre vai. É verdade. Muito boa defesa aqui. E disse que estamos a falar e estamos a precisar. Sim, senhor. Estamos a precisar. Vamos lá ver o que acontece. Estão mais cansados da relação com Moçambique. Sabia que começou a preparar. Sim, senhor. Encontrou a equipa sul africana, que está a ser bom para nós. Está sendo bom. Vamos lá ver. E eles não estão a jogar. Vai atacar a tabela. Vamos lá ver o que acontece. Não há jogada para três pontos. Costuma ser o forte dele. Ir arrancar falta a equipas altas. É muito difícil. Sim. Então... Então... Oh, oh. Tem para o ensaio. Hoje tive o privilégio de ver. Não, a África do Sul não. Não está a sair. Não está a sair. Não está a sair. Lançou. Não saíra perfeito. Vivos de novo. Osa, 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 osa só, osa só, osa só. Tem que dar espaço para esse show. Olha só, osa só. Esse show tem que ser só nosso. Não deve, não deve. Oh. Não sou dos jogadores primários? Não. Vamos lá ver, primários. Há muito que dar. Pronto, sim, sim. O jogo de bola por parte do meu lindo novembro. Vamos, Moçambique acredita. Pronto, festa. É isso que Moçambique precisa. Na tua avaliação, como é que vai o jogo? Estamos a falar de um jogo que vai ser decidido em dois períodos. Ponto para Moçambique. Sim, senhor. Esse é o Caifás. Sim, senhor. 18. Da seleção. A fazer. São dois pontos. Salta. Muito bem. A jogada para três. Sim, senhor. Boa. A rotação defensiva costuma ser um dos melhores. Vamos lá ver o que acontece. O que acontece. Ponto. Sim, senhor. Está de parabéns. Sim, senhor. Pio Matos. A jogar mais à vontade. Três pontos. Boa defesa. É só sobre defesa. Sim, senhor. Agora é fecha de Moçambique. Sim, senhor. Muito bom. Pronto, pronto, pronto. Muito bom. Nilton Caifás já fazer um bom jogo. A fazer um belíssimo sexto. Nilton Caifás já fazer um belíssimo jogo. Sim, senhor. A fazer um belíssimo sexto da humidade. O que a gente faz neste momento, quando a bola estiver a escorregar? Pede para trocar. É só pedir para ver o que acontece. O jogo é parado. 50, 57, 44. A favor do nosso amigo. Estamos por bem, senhor. Sim, senhor. Olha, o treinador Milagre a chamar a atenção ao Nilton Caifás, ao Nilton Caifás, para... O Nilton Caifás, para e espera apoio. Boa bola, Pio. Há uma falta de organização? Sim, senhor. Ele é muito forte. Ele é muito forte. Sim, senhor. Mas não é forte para concretizar. Moçambique, vamos lá ver. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Sim. É um tempo também para melhorar. A ideia tem que ser aumentar a vantagem de pontos possíveis. Temos 62, 40 da falta. Vamos lá ver o que acontece. Vamos lá ver. Já se canta do outro lado, da Salani. Salani. O que é que te vê na alma? Oh, sim, senhor. Sim. Mas muito bom, roubo de bola. Oh, não. Perdeu, perdeu, perdeu. O que acontece? O que acontece? Boa. Boa luta. Boa luta, boa luta. E consegue falar. Boa luta, boa luta, boa luta, boa luta. Mas consegue uma falta. Consegue uma falta. Essa não é uma boa falta. Já tínhamos conseguido ter a bola. Já acabou o jogo. Acabou o jogo. Moçambique veste a primeira mão. As esperanças de indo ao banho a venha melhor. A ansiedade, o nervo vai lhe tirar o sono hoje. Ele vai pensar muito no seu desempenho.